de segunda a sábado na Napolitana de segunda a sábado na Napolitana você tem um buffet completo de saladas e deliciosos pratos quentes ambiente amplo, agradável e remodelado, você pode desfrutar de uma culinária completa que une o melhor da nossa culinária a um bom atendimento e não esqueça do rodízio de pizzas completo na quarta, quinta e sexta-feira as melhores pizzas estão aqui, com teleentrega Napolitana Restaurante Pizzaria na rua Bento Gonçalves em frente ao INSS fone trinta e três cinquenta e oito cinquenta e nove cinquenta e dois Mate, vai faltar carvão agora quase nove e meia da noite E agora? Se você pensa em economizar Super Deboni chegou pra ficar Não gaste tempo nem dinheiro Então vem pra cá O Super da Família é o lugar Tem qualidade, preço justo, fé aberto todos os dias Domingos, ferias, mercado completo, açougue e padaria Se você pensa em economizar Super Deboni chegou pra ficar Não gaste tempo nem dinheiro Então vem pra cá O Super da Família é o lugar Aberto todos os dias até as vinte e duas horas Na Avenida Força Pena, dois dois três em frente a Benite O Super da Família Girard Net Provider Provedor de qualidade Conectando você ao mundo Esteja em casa Esteja você no trabalho Ou até mesmo no campo Garantia de entrega de cem por cento da banda contratada Tradição e qualidade Girard Net Provider Fala galera Muito boa noite pra você Olha a gente chegando Sua noite de quinta-feira mais alegre ao vivo A partir de agora É Daniel Carvalho no nosso show de bandas Pela Lagoa TV Boa noite pra você em casa Boa noite pra você no trabalho, na faculdade Aonde quer que você esteja Em outras cidades acompanhando a gente A partir de agora o seu programa de bandas Está começando Um pouquinho mais cedo hoje Está valendo Estamos ao vivo Na sua noite de quinta-feira Três de janeiro de dois mil e dezenove O primeiro programa de dois mil e dezenove A gente vem com muita emoção A gente vem com muito carinho trazer pra você O melhor playlist As melhores músicas selecionadas Aquela que a galera canta de montão Você vai acompanhar com a gente A partir de agora Então fique à vontade Fique ligadinho com a nossa programação Pra você que acompanha a gente Em todas as plataformas disponíveis Seja ela no site No aplicativo Seja ela pelo face Seja ela pelo instagram Em todas as plataformas A gente está aqui pra desejar a você Uma boa noite E a partir de agora O melhor das bandas Rolando por aqui Na sua Lagoa TV Boa noite pra você Que está nos acompanhando Aí do outro lado da telinha Boa noite pra você Que nos dá o prazer Da audiência E a gente vem começando dois mil e dezenove Depois das festas aí De final de ano A gente vem com aquele objetivo De resgatar De enaltecer aí o trabalho Feito pelas bandas O melhor do arrasta-pé Você que gosta do bailão Você que gosta do matinê Você que gosta de dançar agarradinho Então esse programa foi feito pra você E a primeira do nosso programa, pessoal A primeira do nosso programa É com eles Musical São Francisco O Cachorrinho Um clipe muito bacana Que você vai conferir com a gente Já de imediato Na primeira pra você Curta aí Será que você não tem dó Do pobre cachorrinho Que vive chorando E sofrendo sozinho Igualzinho a mim Morrendo de saudade Oh, saudade Se não for por mim Vem aqui Pelo nosso teuzinho Que também te ama E quer os seus carinhos A gente tá sofrendo Eu juro É verdade Amor, você me soco Calma que não é por mim Que eu estou te ligando Nosso cachorro de estimação Anda sempre chorando Sobe na cama E chora no seu travesseiro Não come Nem sai do quarto Deve ser o seu cheiro Preciso dar um jeito Nesta situação Eu e esse cachorro Nesta solidão Nós estamos no fundo do poço Eles choram E eu sofro Será que você não tem dó Do pobre cachorrinho Que vive chorando E sofrendo sozinho Igualzinho a mim Morrendo de saudade Oh, saudade Se não for por mim Vem aqui Pelo nosso teuzinho Que também te ama E quer seus carinhos A gente tá sofrendo Eu juro É verdade Calma que não é por mim Que eu estou te ligando Nosso cachorro de estimação Anda sempre chorando Sobe na cama E chora no seu travesseiro Não come Nem sai do quarto Deve ser o seu cheiro Preciso dar um jeito Nesta situação Eu e esse cachorro Nesta solidão Nós estamos no fundo do poço Eles choram E eu sofro Será que você não tem dó Do pobre cachorrinho Que vive chorando E sofrendo sozinho Igualzinho a mim Morrendo de saudade Oh, saudade Se não for por mim Vem aqui Pelo nosso teuzinho Que também te ama E quer seus carinhos A gente tá sofrendo Eu juro É verdade Será que você não tem dó Do pobre cachorrinho Que vive chorando E sofrendo sozinho Igualzinho a mim Morrendo de saudade Oh, saudade Se não for por mim Vem aqui Pelo nosso teuzinho Que também te ama E quer seus carinhos A gente tá sofrendo Eu juro É verdade Musical São Francisco Canta aí Paulinho Grande Fábio também Musical São Francisco E o cachorrinho, hein Que saudade do cachorrinho Sabe como é que é a desculpa aquela, né Meu companheiro Claro, e aí Já chama ela Já chama no WhatsApp Aí pra trocar aquela ideia Pra falar do cachorrinho Mas na verdade É dela a saudade, né Seguimos por aqui O melhor das bandas pra você O melhor dos sucessos Aqui do nosso Brasil Sul Brasileiro O melhor das bandas O melhor do Arranço da Pé E a próxima canção Que a gente vem trazendo É uma homenagem Que a gente faz Aí pra todos aqueles apaixonados, né Banda Champion Um mês que vem A gente casa E olha só Que é um baita de um clipe Uma baita de uma música E a gente quer oferecer Especialmente pra você Meu querido Que está aí Apaixonado Pra você que começou 2019 Daquele jeitinho, né Feliz da vida Tranquilo Sossegado Afinal de contas Aquele amor Pra te aquecer Aí Tá juntinho De você Todos os dias Então Sucesso da Champion Pra galera Sem perder tempo Você vem comigo Vem com a Champion Mês que vem A gente casa Finalmente tá chegando o grande dia do nosso casamento Eu tô contando os dias Eu tô contando as horas Meu amor A gente vai cumprir O nosso juramento De feliz o coração chora Queria que fosse agora A gente enfrentou tantas coisas pra poder se amar Nosso amor Venceu todas as provas Vai se confirmar Em dia 10 do mês que vem A gente vai se casar Eu fecho os olhos Fico aqui Imaginando Você entrando na igreja De vestido Branco Sorrindo a passos lentos Vindo de encontro a mim No altar Tocando as alianças Me dizendo sim A gente enfrentou tantas coisas pra poder se amar Nosso amor Nosso amor Venceu todas as provas Vai se confirmar Em dia 10 do mês que vem A gente vai se casar Eu fecho os olhos Fico aqui Imaginando Você entrando na igreja De vestido Branco Sorrindo Sorrindo a passos lentos Vindo de encontro a mim No altar Tocando as alianças Me dizendo sim Eu fecho os olhos Fico aqui Imaginando Você entrando na igreja De vestido Branco Sorrindo Sorrindo a passos lentos Vindo de encontro a mim No altar Tocando as alianças Me dizendo sim Me dizendo sim Tá aí pra você sucesso da Champion Um grande Fabinho cantando pra você É meu querido Sucesso aí Mês que vem a gente casa Essa música foi lançada no finalzinho de 2016 Estourou Ficou vários meses aí Sendo uma das mais executadas Uma das mais executadas no ano de 2017 Nave Som Sofre aí Mas não me liga Entrou 2018 Também bombando A Nave Som Uma nova roupagem A nova cantora Não é mesmo? E o pessoal fazendo a festa Emplacou o sucesso Sofre aí Mas não me liga Depois O outro aí Que também Acabou aí Emplacando Da Nave Som Suto Te Amando Agora Outra música aí Que vem fazendo o maior sucesso Também da banda A Nave Som Então a galera Vai se ligando aí Que a gente vai atualizando você sempre Toda quinta-feira Nesse espaço A gente está aqui Pra trazer os clipes Que estão bombando na semana As novidades Das bandas Também a gente vem trazendo pra você A agenda da Lagoa FM Também da Lagoa TV Nesse espaço bem bacana Esse espaço bem solto Bem simples Pra trazer pra você O melhor das bandas Você que sempre acompanha A nossa programação Pelo FM Muito obrigado Obrigado a todos vocês Uma boa noite Compartilhe aí também Essa ideia Compartilhe Este show de bandas Aí na sua página Aí no seu Facebook Pra que mais pessoas Possam também estar assistindo Posteriormente E assim é claro Logo mais A gente vai estar Trazendo novidades pra você 2019 promete Muita coisa bacana Muita coisa legal Então fique com a gente É os primeiros passos Posso assim dizer Do nosso show de bandas O importante O foco principal É não deixar morrer As bandas aqui do show E é claro que com a sua ajuda A gente jamais vai deixar Esse ritmo tão contagiante Este ritmo que faz Que a gente deixe A tristeza de lado Deixe os problemas de lado Deixe as dificuldades de lado E a gente Por algumas horas Sorria Por algumas horas A gente confraternize Com os amigos Por alguns momentos A gente Faça a festa Essa é a ideia Esse é o objetivo Nave som pra você Cantando aí Sucesso Sofre aí Mas não me ligue Já chegamos na metade Do programa E na sequência A gente vai pra um rápido break E viemos Trazendo mais sucesso Pra você Sofre aí Mas não me liga Quer me pedir perdão E tá ligando As quatro horas da manhã Uma rosa arrastada Me falou que tá sofrendo Não tá bem Disse alguma coisa Que eu não entendi Por causa do barulho Que tá rolando aí Os risos, as bebidas, a música, tudo Melhor se desligar E voltar pro seu mundo Sofre aí Sofre aí Mas não me liga Bebe aí Mas não me chama Pede ajuda Pra suas amigas Que te levaram pra sair Sabendo que me ama Sofre aí Mas não me liga Bebe e chora A noite inteira Te vira com seu coração Agora Até pra pedir perdão Senhora Na missão Quer me pedir perdão E tá ligando As quatro horas da manhã Uma rosa arrastada Me falou que tá sofrendo Não tá bem Disse alguma coisa Que eu não entendi Por causa do barulho Que tá rolando aí Os risos, as bebidas, a música, tudo Melhor se desligar E voltar pro seu mundo Sofre aí Mas não me liga Bebe aí Mas não me chama Pede ajuda Pra suas amigas Que te levaram pra sair Sabendo que me ama Sabendo que me ama Sofre aí Mas não me liga Bebe e chora A noite inteira Se vira com seu coração Agora Até pra pedir perdão Sofre aí Mas não me liga Bebe aí Mas não me chama Pede ajuda Pra suas amigas Que te levaram pra sair Sabendo que me ama Sofre aí Mas não me liga Bebe e chora A noite inteira Se vira com seu coração Agora Até pra pedir perdão Senhora De segunda a sábado Na Napolitana Você tem um buffet Completo de saladas E deliciosos pratos quentes Ambiente amplo Agradável E remodelado Você pode desfrutar De uma culinária completa Que une o melhor Da nossa culinária A um bom atendimento E não esqueça Do rodízio de pizzas Completo na quarta Quinta E sexta-feira As melhores pizzas Estão aqui Com teleentrega Napolitana Restaurante Pizzaria Na rua Bento Gonçalves Em frente ao INSS Fone Trinta e três Cinquenta e oito Cinquenta e nove Cinquenta e dois Mathe Vai faltar carvão agora Quase nove e meia Da noite E agora? Se você pensa em economizar Super de Boni chegou pra ficar Não gaste tempo nem dinheiro Então vem pra cá O super da família é o lugar Tem qualidade e preços justos É aberto todos os dias Domingos feriados Mercado completo Açougue e padaria Se você pensa em economizar Super de Boni chegou pra ficar Não gaste tempo nem dinheiro Então vem pra cá O super da família é o lugar Aberto todos os dias Até as vinte e duas horas Na Avenida Afonso Pena Dois dois três Em frente a Benite O super da família Girardinet Provider Provedor de qualidade Conectando você ao mundo Esteja em casa Esteja você no trabalho Ou até mesmo no campo Garantia de entrega De cem por cento Da banda contratada Tradição e qualidade Girardinet Provider Show de bola E a gente volta Trazendo pra você O nosso show de bandas Noite de quinta-feira Treza de janeiro Primeiro show de bandas De dois mil e dezenove A gente com muita alegria Trazendo pra você O melhor do que é Da nossa terra Do arrasta pé E é claro que a gente Separou um playlist hoje Pra ninguém botar defeito Sabe qual que é a próxima? A próxima quem vai cantar É o nosso conterrâneo É a nossa prata da casa É o grande Maurício Lima É o rainha musical Que vai cantar pra você O porre de amor A gente vai recordar Esse grande sucesso Tanto no Youtube Quanto nos palcos Várias outras bandas Interpretando este sucesso Do rainha musical Porre de amor Antes quero mandar um alô Aqui pro Aldo Iro da Silva Pedindo céu e cantos A toalha branca Alô pra Ariana Andrade Também ouvindo a gente A Márcia Regina também Meu amigo lá Em Novo Hamburgo Alô pro meu primo Grande Adilson Acompanhando a gente Lá na região metropolitana Também um abraço A Marisa Moreira A Marisa Moreira também Ouvindo a nossa programação Alô Marisa Um abraço pra você Um feliz ano novo Muito sucesso Que Deus abençoe você também Marisa Moreira Sempre acompanhando a gente Você que está na live Comenta lá Compartilha Dá um like Aquilo é pra gente Poder ficar feliz E saber que você Está participando Com a nossa programação Quer pedir uma música Em especial Fica à vontade Aqui pelo Facebook Você pode fazer isso Pode registrar lá no Face E pode estar deixando Registrado A sua homenagem Seu alô Seu recado Aqui na programação Da Lagoa TV Afinal de contas Esse é o objetivo Fazer festa E a gente traz pra você Então Rainha Musical Sucesso na música Torre de amor Pra você curtir Já que mandou me preparar Manda vir mais uma Hoje eu vou pagar Eu sei que essa conversa Pode demorar Pode desabafar Amiga, eu amo essa mulher E a cada gole de cerveja A tristeza cresce Em vez de acabar A sede só aumenta E a dor não quer passar Não era pra ser assim Porque eu te avisei Pra não se entregar E ela te deixou Sem nenhuma explicação Galetei Não sei se eu me levanto amigo Ou me matou de vez Não deixe essa tristeza Te contaminar As lágrimas são minhas E me de não dá Eu te chamei amigo Porque eu sei bem Não se sabe me ouvir Como ninguém Sei que eu não posso Te tirar a dor Mas posso aliviar Que eu te faço esse favor Pode mandar mais uma E põe na minha conta Eu vou brindar contigo Esse forro de amor Não era pra ser assim Porque eu te avisei Pra não se entregar E ela te deixou Sem nenhuma explicação Te alertei Não sei se eu me levanto amigo Ou me matou de vez Não deixe essa tristeza Te contaminar As lágrimas são minhas E me de não dá Eu te chamei amigo Porque eu sei bem Não se sabe me ouvir Como ninguém Sei que eu não posso Te tirar a dor Mas posso aliviar Que eu te faço esse favor Pode mandar mais uma Mas põe na minha conta Eu vou brindar contigo Esse forro de amor Eu vou brindar contigo Esse forro de amor E o rumo Tá aí pra você É bailão, meu filho É sucesso pra você Do Rainha Musical Porre de amor Você matando a saudade Com a gente aqui Na programação Da sua Lagoa TV Na sua noite de quinta-feira As melhores músicas pra você Lembrando mais uma vez Que você, claro Pode estar compartilhando Pode estar comentando lá Quero mandar um alô Aqui pra Nelita Vieira Também ouvindo a gente Alô Nelita Marília Mignone Alô Mari Boa noite pra você Obrigado pela audiência Andréa Aiete dos Santos também Alô Andréa Boa noite pra você Vilma Castilhos Meu amigo Gilberto Dalla Rosa Firme com a gente No show de bandas Grande amigo da gente Alô Gilberto Um abraço pro Alisson também Marcela e Leandro Oi Dani Aqui é Marcela De caseiros Mande um alô Pra minha família Pires Pessoal do bairro Medianeira E bairro Oliveira Pessoal que estão na audiência Com a gente Show de bola Um abraço pra vocês Nesses bairros Um alô pra caseiros Acompanhando a gente A gente sabe que outros municípios Também assistem Afinal de contas TV Web Não tem limites Não tem limites né Pessoas aí podem assistir a gente Em qualquer lugar desse mundo Próxima música pra você É aquela meu querido Do Grupo Carisma Ainda quando Wagner Schneider Estava no Grupo Carisma A música Ligação É uma moda pra você abrir mais uma Abre mais uma aí Pode abrir Pode abrir mais uma Porque é modão E é modão dos mais apaixonados Que o Carisma já gravou Vem comigo Vem com o Carisma Vem com a Ligação Mais uma carimbada pra você Boa noite Amigo Faz logo essa ligação Fala que o meu coração Vai parar de bater Sem ela Amigo Senta nessa mesa Que eu já pedi uma cerveja E entre um gole e outro amigo Vou desabafar Você conhece a minha história Já sabe que ela foi embora Confesso que já fiz de tudo Ela não quer voltar Amigo na segunda-feira Já tá fazendo um mês Era a madrugada Do dia 23 Depois de uma briga Ela deixou nossa casa E ficou dentro do meu peito Noque não desata Uma saudade louca Que quase me mata Essa paixão machuca E queima tanto o braço Amigo Por favor liga pra ela Conta que me viu chorando Chorando de saudade dela Amigo Faz logo essa ligação Fala que o meu coração Vai parar de bater Sem ela Amigo Na segunda-feira Por favor liga pra ela Conta que me viu chorando Quanto é que me viu chorando Chorando de saudade dela Amigo Faz logo essa ligação Fala que o meu coração Vai parar de bater Sem ela Vai parar de bater Sem ela É Grupo Carisma Pra você A ligação Wagner Sinardi Estourou aí com essa música Depois lançou a música Dez Dias E aí acabou Saindo Do Grupo Carisma Se apresentando Depois de alguns meses Na Doce Pecado Aonde está até hoje Com a saída do Wagner Schneider Do Grupo Carisma O Leandro acabou Retornando Fazendo então A dupla com o Grande Alberique Esse daí Desde a formação A primeira formação Do Carisma Isso há mais Trinta anos atrás Carisma É uma das bandas Inclusive no mês de dezembro Esteve em Lagoa Vermelha Se apresentando No Clube Laguense Uma das bandas De maior nome Que leva um grande público Por onde passa Por onde se apresenta Aqui próximo De Lagoa Vermelha Da Grande Marau Onde tem a sua sede Um ônibus E toda uma estrutura Pra levar até você Que está promovendo O seu evento O seu baile Sua festa Sua confraternização O melhor som A melhor qualidade E uma seleção E uma seleção De músicas Um repertório Invejável Leve você também O Grupo Carisma Aí pra sua festa Aí pro seu evento Um abraço Lair O Alderim Toda a galera Todos os nossos amigos Do Grupo Carisma Também Pessoal aí Que sempre esteve Prestigiando a gente Deixa eu mandar um alô Aqui pro André Oliveira Pedindo Banda G10 Amor O amigo A gente vai rodar Essa ira aqui Um pouquinho Viu André Um abraço pra você Pra Isabel Xavier de Oliveira E a Maria Juliana Da Silva Alô pra Márcia Beluso Também que estão Nos acompanhando Pessoal Vamos pra agenda Da Lagoa FM E também da Lagoa TV Próximos eventos Já carimbados Já marcados Que tem então A cobertura Da nossa emissora Da Rádio Lagoa FM E também da Lagoa TV Vamos lá Pro mês de abril A mês de abril 29 de abril Temos a festa No Rincão São Francisco Com animação Da banda Portal da Serra Alô Satir Quist Todo o pessoal aí Da banda Portal da Serra Estaremos aí Fazendo uma grande festa Com os amigos Dia 29 de abril No Rincão São Francisco Dia 11 de maio Tem festa No salão Do bairro Industrial Alô Rude Alô Mari Um abração pra vocês aí E é claro A gente vai pra comunidade Vai pra esse salão Pro bairro industrial Onde acontece Na parte da tarde Um matineiro dançante Animado então Pelo musical Dallas Dia 8 de junho Tem grande festa Na comunidade do Divino Ibiraiaras Com animação Com animação Da banda Do grupo Os atuais A tarde toda Os atuais Dia 8 de junho Divino Ibiraiaras Você é nosso convidado Viu? E no dia 21 de julho 21 de julho A gente volta No reassentamento 25 de julho Ainda não está definida A banda Mas nos próximos dias A gente vai já estar Trazendo pra você Tá bom pessoal? E enquanto isso Danube O Azul Vai cantando pra você Grande Ede Cantando sucesso Na música Segue o baile Uma música aí Que estourou no ano passado E a gente vai Trazendo novamente Aqui no nosso show De bandas Dessa quinta-feira Segue o baile Por aí Gaiteiro Não vou sofrer Não vou chorar Por você Nada vale Já tô em outra Segue o baile Eu não vou sofrer Por você Nada vale Já tô em outra Segue o baile Mais uma ilusão Pra conta Um tapa forte Na minha cara O povo todo Comentava Seu amor Foi de mentira Foi joia falsificada O tempo todo Me enganava O circo todo Pegou fogo O palhaço Se cansou Isso pouco me importa É como diz o ditado Fecha uma janela Abre duas portas Não vou sofrer Não vou chorar Por você Nada vale Já tô em outra Segue o baile Eu não vou sofrer Por você Nada vale Já tô em outra Segue o baile Eu não vou sofrer Por você Nada vale Já tô em outra Segue o baile Eu não vou sofrer Por você Nada vale Já tô em outra Segue o baile Mais uma ilusão Pra conta Um tapa forte Na minha cara O povo todo Comentava Teu amor Foi de mentira Foi joia falsificada O tempo todo Me enganava O circo todo Pegou fogo O palhaço Se cansou Isso pouco Me importa É como diz o ditado Fecha uma janela Abre duas portas Não vou sofrer Não vou chorar Por você Nada vale Já tô em outra Segue o baile Eu não vou sofrer Por você Nada vale Já tô em outra Segue o baile Não vou sofrer Não vou chorar Por você Nada vale Já tô em outra Segue o baile Eu não vou sofrer Por você Nada vale Já tô em outra Segue o baile Segue o baile Sucesso pra você Do Danubio Azul A galera lá da grande Cris Silmal Cantando Uma das bandas aí Que tem mais de 40 anos De palco Isso mesmo Uma das bandas aí Que a galera também Dança do começo ao fim Dois anos atrás Eles estiveram aqui Na sede da Abanf Danubio Azul Cantando pra galera Olha Uma grande festa Mesmo E a gente infelizmente Tem que Fechar o programa Né Infelizmente aí A programação Segue da Lagoa TV A gente só tem a agradecer A você O seu carinho O seu audiência A sua companhia A sua participação Aqui na programação A gente vai Se ligando por aqui Vai acompanhando você Vai acompanhando O seu recado O seu alô O seu pedido Né A gente fica feliz Na vida Agradecemos aí O enorme carinho De todos vocês Amigos aí Que estão com a gente Sempre Muito obrigado A todos vocês Pra sair É pedido do ouvinte Que liga Pede Que manda o seu recado Que escreve pra gente O pessoal pediu Então Banda G10 Amor um amigo A gente vai fechar aí Então Com este sucesso Tá E convidando você Amanhã A partir do meio Dia e quinze Na programação Da Lagoa FM Você é nosso convidado Pra estar acompanhando Misturadão Tem bandinha Tem forró Tem sertanejo Tem Teme Music Tem sucesso aí Pra você Os lançamentos E aquelas Pra você matar a saudade Sábado Meio dia Show de bandas A tarde toda Muita música Boa Prêmios Brindes Alô Recado Menagens Tudo aí Pra você Fazer a festa No seu sábado E entrar de vez No clima Do final de semana Combinado E na próxima quinta-feira A gente retorna E traz mais um show De bandas Exclusivo Aqui na sua Lagoa TV Programa de bailão Programa feito Com muito amor e carinho Pra toda essa galera aí Combinado Pra fechar Banda G10 Amor um amigo Tchau pra você Que fiquem com Deus E até semana que vem Passei na sua casa Ouvi você chorando E como seu amigo Liguei perguntando O que está se passando Sou do santo Dizia Que o cara foi embora E só te fez de boba Mas que pensa nele Quase toda hora De que adianta Pensar nele Se ele te esqueceu E quando está sozinha Você corre para os braços meus E quem te consola Sou eu Você tem que decidir Se sou seu amigo Ou seu amor Sei que quando me beija Você sente o mesmo sabor Que eu sinto Quando estou contigo Me responda Sou seu amor Ou seu amigo Sou do santo Dizia Que o cara foi embora E só te fez de boba Mas que pensa nele Quase toda hora De que adianta De que adianta Pensar nele Se ele te esqueceu Se quando está sozinha Você corre para os braços meus E quem te consola Sou eu Você tem que decidir Você tem que decidir Se sou seu amigo Ou seu amor Sei que quando me beija Você sente o mesmo sabor Que eu sinto Quando estou contigo Me responda Me responda Sou seu amor Ou amigo Você tem que decidir Se sou seu amigo Ou seu amor Sei que quando me beija Você sente o mesmo sabor Que eu sinto Quando estou contigo Me responda Sou seu amor Ou amigo Sou seu amor Ou amigo Amor Ou amigo Encontrei Deu vontade Mas segurei O desejo De beijar A sua boca Te vendo ali Na minha frente Tão bem A tão doce E atraente Com o mesmo perfume A mesma roupa Meu Deus Como eu Pude ver